Olá, tudo bem? Está no ar o Alba Informa com as notícias do Legislativo Baiano. A Alba realizou na manhã desta quinta-feira uma sessão especial para lembrar a importância da campanha da fraternidade, que em 2020 tem como tema fraternidade e vida, dom e compromisso. Veja como foi a cerimônia. Despertar discussões sobre temas voltados às necessidades e ao compromisso dos cristãos. Esse é o objetivo da campanha da fraternidade de 2020. Proposta pelo deputado estadual Marcelino Galo, a sessão especial na Alba reuniu representantes e fiéis da Igreja Católica. O parlamentar enfatizou a necessidade das autoridades e da sociedade refletirem sobre a fraternidade e a solidariedade. A gente não luta por liberdade, por igualdade e sem fraternidade. Então é fundamental. E aí ao trazer o dom, o compromisso, o ver, o sentir e o cuidar, que é o fundamental. Nós temos que cuidar principalmente dos mais pobres e essa é uma tarefa fundamental destacada. Então a fraternidade presente nas políticas públicas. O tema da campanha esse ano será Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. E foi proposto pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. A ideia remete à figura de Irmã Dulce e, de acordo com o arcebispo de Salvador e vice-presidente da CNBB, Dom Murilo Krieger, a proposta é discutir os problemas enfrentados pela população nas áreas de segurança, saúde e educação. A campanha não quer apenas tocar o coração dos católicos. É uma campanha para a sociedade. E o fato de uma Assembleia Legislativa trazer para cá, por proposição do deputado Marcelino Galo, significa que ela passa a ter uma amplitude estadual. E muita gente que não participaria, não conheceria a campanha, acaba conhecendo. E é uma campanha que toca profundamente a vida de hoje. Há muita gente necessitada, há muita gente sofrendo, abandonada. E facilmente a gente se desculpa dizendo, ah, isso é problema do governo. Eu diria não. É problema de toda a sociedade nos seus vários segmentos, também do governo, também dos políticos. Então a campanha visa, sim, mostrar para nós que o necessitado precisa de cada um de nós. E se nós nos unirmos, sairmos da zona de conforto, do comodismo, se nos juntarmos num mutirão de solidariedade, muita gente que não seria assistida, passará a ser assistida. Então a campanha quer despertar em nós aqueles sentimentos de bondade que cada um tem. Mas às vezes esses sentimentos estão meio adormecidos. Então queremos assim que despertados, cada um comece a fazer aquilo que pode que está ao seu alcance fazer. E também nesta quinta-feira, a deputada Maria Del Carmen representou o presidente da ALBA, deputado Nelson Leal, numa reunião geral das Assembleias Legislativas de todo o país, convocada pela Unali. O objetivo do encontro, que aconteceu em Brasília, foi discutir o cumprimento da Lei Candir pelo governo federal. Essa lei dispõe sobre o imposto dos estados e do Distrito Federal nas operações relativas à circulação de mercadorias e serviços. Veja como foi a reunião. No encontro foram apresentadas alternativas e soluções para a adequação e cumprimento imediato da Lei Candir. De acordo com os legisladores estaduais, apesar do compromisso de contrapartida por parte do governo federal em relação à isenção do tributo ICMS dos produtos e serviços destinados à exportação, estados e municípios têm enfrentado dificuldades em receber o devido ressarcimento diante da falta de regras que definam melhor a compensação. Essa lei, quando foi criada, a intenção era ressarcir os estados, a União ressarcir os estados. E ao longo dos anos isso não foi cumprido, isso foi ficando para trás. E os estados hoje estão numa situação econômica muito complicada. Haja visto que temos aqui, dentro dessas discussões, estados que estão programando entrar no regime de recuperação fiscal por não ter condições, às vezes, até de cumprir as suas obrigações necessárias nas questões básicas, como pagamento de salário de servidores, como investimentos na saúde e na educação, que são questões básicas de segurança pública. E a gente percebe que a União cobra dos estados algumas dívidas que os estados têm, e é justo cobrar, mas nós também não podemos deixar de estar unindo essas forças, fazendo um bloco de movimento das assembleias legislativas, os deputados estaduais que representam essas unidades da federação, para nós cobrarmos também da União essa dívida que tem com relação à lei Candir. Muitos produtos elaborados, semelaborados, que são isentos de semestres, do imposto que mais traz capacidade de arrecadação para sustentação do fundamental para os seus cidadãos. E a compensação viria exatamente por esta possibilidade dos estados viabilizarem a isenção. Não está vindo. Então, o PLP 511, que é esse que está aqui na minha mão, é o PLP que foi exigido pelo Supremo Tribunal Federal, que fosse formatado pelo Congresso Nacional, numa comissão especial. foi formatado, está pronto, pronto para entrar em ordem do dia. Ele aumenta em 10 vezes os repassos para os estados que são os maiores exportadores, portanto, tem maiores perdas em relação a todos os estados brasileiros, são 16 estados. E, enfim, o que nós estamos agora fazendo é um movimento de assembleias legislativas, municípios. Não será tudo como se imaginava que deveria ser, mas, pelo menos, acresceremos uma compensação daquilo que não vem sendo compensado. E a União segue cobrando dos estados. Ou seja, a dívida dos estados com a União, ela segue rolando. E aquilo que ela, teoricamente, deveria cumprir como dívida com os estados, até mesmo com uma possibilidade de compensação, não é feito. A deputada Maria Del Carmen chamou a atenção para a necessidade do governo federal cumprir a lei. A situação fica cada vez mais difícil para a maioria dos estados brasileiros, os municípios sofrendo também uma crise enorme, está aí a crise mundial se alastrando. E é momento, portanto, de pressionar o governo federal para que devolva aos estados e aos municípios aquilo que é de direito. Os estados e os municípios não estão pedindo nada adicional, estão pedindo que garanta aquilo que é direito deles, que, de fato, o governo federal, a União, retomou dos municípios e dos estados para garantir a ampliação da exportação, que é importante para o estado. Mas a gente espera que essa reunião seja... nós possamos debater formas de nos organizarmos com a participação dos governadores, da Assembleia Legislativa, do Poder Judiciário, das diversas forças políticas de cada estado para fazer um movimento que garanta a aprovação em definitivo da lei, que permitirá definir quanto cada estado vai receber da lei Candir. Durante uma coletiva de imprensa, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Jataí Júnior, apresentou os dados consolidados da biometria no estado da Bahia. Nossa equipe de reportagem participou. Confira. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, com os últimos 242 municípios, todas as 417 cidades baianas já realizaram recadastramento biométrico e 94% dos eleitores, cerca de 10 milhões e 600 mil cidadãos já estão aptos a usar a digital para votar aqui no estado. O processo foi complexo e por vezes criticado, mas o presidente do TRE, desembargador Jataí Fonseca, considera que houve sucesso na conclusão do ciclo de recadastramento na Bahia, primeiro estado do Brasil a atingir a meta estabelecida. A Bahia, como disse, é o quarto maior estado em número de eleitores. Nós temos mais de 10 milhões de eleitores e todos eles foram biometrizados, estão com cadastramento biométrico. Nós conseguimos a grande vitória da justiça eleitoral com a ajuda de todos, com a ajuda da sociedade. Hoje faremos uma solenidade onde vamos homenagear as pessoas que mais colaboraram com a justiça eleitoral nessa missão. é fazer com que a Bahia, um estado grande, um estado não só grande em número de eleitores, mas territorialmente grande, onde tem cidades bastante distantes da capital e em princípio se parece muito mais difícil fazer a biometria de um estado com as características da Bahia. E mesmo com essa dificuldade nós conseguimos superar e dos estados de grande porte somos os primeiros a acabar. O desembargador falou ainda sobre o atendimento móvel que circulou por muitas regiões do interior do estado, garantindo o menor número possível de títulos cancelados. Segundo Jatay, isso só foi possível porque diversos órgãos do estado e das prefeituras estiveram engajados no processo. Ele aproveitou o momento para chamar a atenção daqueles que ainda não fizeram a biometria. Após a coletiva, o TRE prestou uma homenagem a parceiros que colaboraram com o processo de recadastramento da biometria aqui no estado. Entre os homenageados estava o presidente do Legislativo, o deputado Nelson Leal, o governador Rui Costa e o prefeito Assemineto. Olha, eu acho que o presidente Jatay foi muito feliz porque procurou parcerias. Ele é um magistrado bastante competente, técnico, mas se revelou também como gestor. Tenho certeza absoluta que, mais uma vez, a Bahia faz história. E eu digo com muita alegria que o Poder Legislativo fica muito satisfeito em poder estar sempre contribuindo. Primeiro, eu quero parabenizar a Justiça Eleitoral da Bahia pelo excepcional desempenho, eu diria, que se destacou no Brasil por garantir a democracia, porque a biometria, eu diria, é um reforço enorme à democracia, uma vez que garante que quem está votando naquele momento de fato é a própria pessoa, ou seja, garante que a vontade do eleitor seja respeitada. Então, nós disponibilizamos a estrutura do Estado para ajudar a Justiça Eleitoral a dar celeridade. E ao finalizar essa biometria, a Bahia se destacou pela celeridade e pela quantidade proporcional de eleitores cadastrados. Desde o começo, a Prefeitura foi parceira do Tribunal Regional Eleitoral em todo o processo de biometria. Inclusive, disponibilizamos toda a estrutura das prefeituras-bairro organizadas em dez regiões administrativas da cidade para que esse trabalho fosse feito. E, aliás, continuamos fazendo, porque o objetivo é que agora os soteropolitanos que não conseguiram fazer o seu cadastramento no tempo hábil para se habilitarem a votar na eleição de 2018 o façam e possam, assim, exercer o seu direito e o seu dever democrático nas eleições de 2020. O governador Rui Costa, além de parabenizar a União dos Poderes no recadastramento biométrico, comentou sobre o coronavírus e pediu que a população fique mais atenta aos cuidados, embora considere que não há motivo para pânico. Recomendar os cuidados das pessoas lavarem as mãos, passarem álcool gel na mão, evitar levar a mão à boca, aos olhos, mas nós não podemos parar nossas atividades, temos que ter cuidado. E o cuidado, eu diria, que temos que recomendar, em especial, são para aquelas pessoas acima de 70 anos. Por quê? Porque acima de 70 anos você já está com a defesa do organismo mais fragilizada e em qualquer gripe, uma gripe normal qualquer já é para se preocupar em pessoas mais idosas. Então, eu diria que a recomendação especial são para as pessoas acima de 70 anos para evitar aglomeração, evitar contato, mesmo com gripe normal, com pessoas que estejam dentro de sua casa. Continue aí, seguindo a nossa programação e fique sempre bem informado. Lembrando que você pode rever as matérias e acompanhar todo o nosso conteúdo nas redes sociais e também no site al.ba.gov.br. A gente se vê. Tchau, tchau.